Olha, um acidente lamentável que acabou tirando a vida de um jovem aqui de Maringá. O acidente aconteceu na Avenida Gastão Vidigal. Nossa equipe conseguiu, em primeira mão, a imagem que mostra o momento em que o acidente aconteceu. Nossa equipe também esteve no local da batida, acabou registrando ali o momento do atendimento, do socorro. Rapazinho querido, estou falando isso porque eu conhecia ele. O pai dele tem uma casa de lanche, uma pizzaria ali na Avenida Carmen Miranda. Família que trabalha e ele fazia as entregas. E no momento do acidente ele estava indo para o serviço, meu Deus. E a batida foi violenta. Primeiro a reportagem do momento em que o acidente aconteceu, que o rapazinho estava sendo socorrido. Vem comigo, coloca aqui, no balanço geral. Acidente grave aqui na Avenida Gastão Vidigal, em Maringá. Segundo informações, o motociclista colidiu contra a traseira de uma HB20. Ele está nesse momento agora recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. O estado da vítima é grave. Ele precisou ser reanimado, teve parada cardíaca. A vítima já estava engaspeando, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Tinha muita ingestão de sangue na via aérea. Foi até uma intubação difícil, como vocês podem ver ali, bastante sangramento ativo em região de crânio. Bom, a Kathleen foi uma das pessoas que presenciou o acidente. Ela estava passando por aqui na hora do acidente. Kathleen, como é que foi? Você chegou a ver o momento em que ele colidiu contra o carro? Eu escutei o barulho, já daí o corpo, ele voou sobre a moto, foi arremessado sobre a moto. Já caiu no chão inconsciente, pelo que eu pude notar. Rapidamente o pessoal do posto disponibilizaram os cones. O pessoal que estava de ciclismo ajudou a sinalizar. Tinha um bombeiro no local, que estava fazendo caminhada, provavelmente, possivelmente pela roupa. Aí ajudei com luva, prestamos os primeiros socorros junto com o bombeiro que estava ali até a chegada do SAMU. Você comentou que quando ele colidiu contra o carro, ele já caiu na pista inconsciente. Já começou, a moto não caiu por cima, ele já caiu no chão e já não apresentava consciência. Ele já estava, no momento que caiu, ele já ficou inconsciente. E aí 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 E aí